Todos da cidade aceleram para a primeira etapa do Brasiliense de Moto Velocidade. E quem está sempre a mil por hora é o seu esporte recorde que já começou. Agora, Moto Velocidade. Elton Almeida e Alain Ricardo já estão prontos para a primeira etapa do Brasiliense de Moto Velocidade. O campeonato acontece este fim de semana no Autódromo de Brasília. Respire fundo e acelere agora junto com essas feras. Só na roupa, quase 10 quilos de proteção. Os arranhões mostram que vale a pena carregar todo esse peso. Porque Alain Ricardo e Elton Almeida escolheram um esporte perigoso. A dupla faz parte da equipe Capital Racing, que representa Brasília no Campeonato Nacional de Moto Velocidade. No ano passado, eles correram na categoria 500 cilindradas, que foi extinta em 2007 para dar lugar a 600, motos mais novas e mais potentes. E a categoria 600 cilindradas é uma das mais rápidas da moto velocidade. Em uma reta como essa, por exemplo, os pilotos chegam a atingir mais de 220 quilômetros por hora. Essa é uma moto muito rápida. É uma moto 600 cilindradas, com 4 cilindros em linha, muito potente. Ela faz de 0 a 100, em média 4 a 5 segundos. É muito veloz. Na primeira etapa do Brasileiro, em São Paulo, o resultado foi abaixo do esperado. A organização do campeonato entregou as motos em cima da hora, o que prejudicou os últimos acertos na parte mecânica. A gente teve que buscar a moto em Belo Horizonte, trazer, desmontar, preparar ela toda. E não foi fácil. A gente fez essa viagem na raça. A próxima etapa vai ser nos dias 5 e 6 de maio, no Rio Grande do Sul. E agora sim, as expectativas são as melhores possíveis. A gente tem uma condição exemplar aqui em Brasília, que a gente tem uma pista que a gente pode treinar bastante, a gente pode andar bem. E isso reflete em resultados lá fora. O maior problema é a velha falta de incentivo. Cada prova custa, em média, 5 mil reais, metade apenas com pneus. E os raros patrocínios surgem na forma de produtos das empresas que apoiam. Mesmo assim, a equipe também corre o campeonato brasiliense. A princípio parece prejuízo, mas é daqui que eles tiram o sustento, multiplicando o pouco que recebem. Nós conseguimos o apoio de algumas empresas em Brasília, que são da área de alimentação. E com isso nós vamos fazer uma festa, um camarote, durante a etapa de abertura do campeonato brasiliense. Nós vamos utilizar o apoio em produto que nós temos dos nossos parceiros, para reverter esse produto em ingresso, para poder colocar, transformar uma pizza, uma bebida em gasolina, em pneu, que é o que a gente mais precisa. A primeira etapa do brasiliense de motovelocidade vai ser no próximo fim de semana, no Autódromo de Brasília. A primeira etapa do brasiliense de motovelocidade vai ser no próximo fim de semana. A primeira eapa do brasiliense de motovelocidade vai ser no próximo fim da semana. Obrigado.